I cross my heart and hope to die, yeah I will love you all my life, yeah If you walk, walk with it I love you till you finish it end Sentado sempre sozinho, com vazio no coração Na hora de se levantar, poucos me deu a mão Você sabe o que eu passei pra conquistar meu microfone Você sabe o que eu ouvi antes de botar o fone Tô nesse objetivo, a musculação O sonho de criança que não tinha condição Eu amo essa porra e nunca vou parar E Deus pra de cima sempre vai me abençoar Apenas o iniciante, um mês que comecei E todas essas dores já me acostumei Mudei a minha vida, não volto pro passado Amizades falsas me levavam pro fracasso Bebida, droga, balada O álcool, tudo isso te ajuda A te jogar no buraco, no fundo do poço Deus estendeu a mão Me deu forças pra lutar, já me sinto campeão I cross my heart and hope to die, yeah I will love you all my life, yeah If the wall of all would end I love you to infinity Não desista do seu sonho, levante e vá lutar Não perca o seu tempo, o relógio não vai esperar Faça por você porque ninguém nunca fará Levante a cabeça, parceiro vá treinar Deixe a bebida, saia da depressão Procure um novo caminho, faça musculação É um caminho difícil, vale a pena eu andar Não tem linha de chegada, pra sempre eu vou trilhar Os fracos, dizem, não vai conquistar Os fortes, fala o sonho vai realizar O peso, a dor, o esforço, o suor Vai te fazer um vencedor Então dê o seu melhor Se ficar sentado, o que tu vai conseguir? Vai viver de sonho, sonhando ser feliz Vergonha de malhar, de entrar na academia Nenhum bodybuilder, começou de cima Sempre tem dificuldade, pra nos atrapalhar Tenho força de vontade, nada vai me derrubar Levanta esses pesos, e sinta essa dor Prefiro sofrer treinando, do que sofrer por amor Não sei o que pesa mais, os pensamentos ou as anilhas Mas ter que sentir dor, faz parte dessa rotina Por nesse objetivo, a musculação No sonho de criança, a gente não tinha condição I lost my heart, love to die, yeah I will love you all my life, yeah And if the world, what would end? I'll love you to infinity, yeah